Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou me ensinar um tutorial super fácil de como fazer essa redband colorida de correntinha Você não precisa fazer colorida, você pode fazer da cor que você quiser, tá? Eu quis fazer azul, porque eu acho que azul assim colorido, chama mais atenção, fica bonito E eu acho que loura fica bem de azul, fica bem de rosa, agora que eu tô nessa fase meio loura Eu tô gostando de coisas mais azuis e mais rosas, tô desapegando um pouquinho do preto E é super fácil de fazer, em menos de 5 minutos você vai fazer Então quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo Bom, mas a gente vai precisar de corrente, eu escolhi corrente azul O restinho que soubeu da corrente, tá vendo? Eu achei essa cor muito linda, achei que ia dar um colorido e tal Mas você pode escolher da cor que você quiser Eu não sei qual é a espessura dessa corrente, mas ela é assim, ó Fininha, eu achei que esse tamanho ia ficar bonito Mas aí você pode usar a espessura que você quiser, tá? A gente vai precisar também de um pingente, eu escolhi esse aqui Porque ele é todo vazadinho, e depois a gente pode encaixar as coisinhas Esse foi o único que eu encontrei vazadinho Mas ele foi bem pagatinho, foi 3 reais de ver o 5 no pacote E a gente vai precisar também dessas argolinhas aqui Essas argolinhas às vezes você tem até em casa um colar velho, um brinco velho Que você não use mais, você pode tirar essas argolinhas A gente vai precisar de 4 argolinhas dessas, tá? As minhas eu comprei, vi um pacotinho assim com milhares Eu não sei quantas tem aqui dentro E custou 2 e pouquinho, 2,20 Então vamos começar Eu vou pegar um alicate, tem vezes um alicate também Mas você pode fazer sem alicate, dá pra fazer com a mão Pegar a argolinha Vamos colocar aqui No pingente Tanto faz onde você vai colocar, escolhe um pontinho e coloca Tá vendo que tá aqui? Agora a gente vai pegar as correntes Eu queria te falar, eu já cortei elas E eu cortei de 3 tamanhos Cortei uma de 25 centímetros Quer dizer, 2 tamanhos Uma de 25 centímetros e as outras 2 são iguais com 27 Que tem que ficar um pouquinho mais compridas, tá? Aí eu vou pegar a menorzinha E vou encaixar aqui na argolinha E vou fechar com alicate essa argolinha, tá? É só apertar bem Apertar bem aqui também E pronto Aí fica bem preso aqui Agora eu vou calcular aqui Onde eu quero mais ou menos que fiquem as outras correntes Essa mais curta vai ser a que vai ficar assim Em cima da cabeça, tá? Aí eu vou ver, ó Tem vários furinhos aqui no meu pingente Eu vou pular um furinho E vou colocar a argola no próximo furinho que tem Aqui, tá? Vou pegar uma argolinha dessa Prata Vou colocar aqui Meio desfocadinho, mas acho que dá pra ver Aí eu vou colocar aqui Esse furinho que ela tá Pulei um furinho Aí eu botei a argolinha no próximo Aí eu vou pegar outra corrente E vou prender aqui nesse furinho Aí eu vou fechar a argolinha E vou fazer a mesma coisa do outro lado Pular um furinho desse E vou colocar a argolinha no próximo furo Aí eu prendo a outra corrente aqui E agora que atrás é muito fácil Vou pegar a última argolinha E vou prender as três correntes juntas E é só isso Tá pronta a nossa headband Então é isso, meus amores Como vocês já viram no comecinho do vídeo O resultado final é esse Fica bem legal É muito rápido de fazer, como vocês viram também E é super baratinha também Então quem gostou, não esquece de curtir o vídeo Compartilha com seus amigos pra me ajudar na divulgação E se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal Que você é super bem legal É isso, um beijão E até o próximo vídeo